E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Gabriel Blink Hoje um videozinho um pouco diferente, hoje eu quero falar sobre mangás Eu fiz algumas compras recentemente, fiz a compra em algumas lojas Quero mostrar pra vocês, quero compartilhar quais foram essas obras que eu adquiri E principalmente falar como foi a minha experiência de compra Porque muitas dessas lojas eu comprei pela primeira vez Antes de começar com as minhas compras, aqui eu vou fazer uma recomendação Que é de uma série de mangás que eu gosto bastante Que é a da Madoka Magica, essa aqui é uma série bem curtinha É composta por três volumes, inclusive eu tenho os três aqui É uma série que parece de garotos fofinhos, mas na verdade a história acaba sendo bem densa Bem, vamos falar assim, um pouco mais adulta, né? Acaba sendo bem trágica também, essa história Ela tem algumas versões, você pode encontrar essa série como outras versões Chamada Different Story, mas eu recomendo essa aqui Que é a Poela Magica, Madoka Magica, tá? Três volumes, super tranquilo, é a edição da New Pop Já vou começar o vídeo com essa recomendação Mas bom, esses mangás aqui eu já tinha, faz algum tempo Só queria começar com alguma coisa diferente, né? Não apenas análise de compra Mas agora sim, vamos para os primeiros mangás Começando aqui com o primeiro mangá que eu comprei na Amazon Que foi o Fair Tale, a primeira edição, tá? Fiquei um mangá novo, perfeito estado Quis colecionar, quis começar a colecionar Fair Tale É uma obra que eu gosto bastante, eu assisti o anime E eu comprei o Fair Tale, chegou em dois dias na Amazon Foi assim, foi bem rápido, tá? A qualidade também está impecável E é legal, porque Fair Tale é uma obra muito querida por muitos, né? E tem bastante volume Então é bom começar a colecionar o quanto antes eu começo, o quanto antes eu termino Essa aqui é uma tiragem da JBC, ok? Continuando com as próximas compras na Amazon Eu também comprei o volume 1 e o volume 2 Da edição Big de Xamã King Gente, vou falar para vocês que obra-prima Não apenas a qualidade da história do Xamã King Que eu já tinha acompanhado, já acompanhava há muitos anos Desde que começou a sair o anime Eu já acompanho a Xamã King É uma obra que eu gosto muito Mas essa edição do mangá aqui, ela está impecável Tanto em qualidade de construção, quanto em qualidade de impressão Qualidade do material também, do papel Está muito, muito boa Essa edição Big, ela vem com dois volumes em um só Então por isso que é a chamada Big Que na verdade são dois volumes A gente pode até dividir aqui Teria basicamente dois mangás E ela tem uma capa removível Então você pode ver, tem essa capa externa Eu posso tirar E aí eu fico só com o mangá Essa aqui é uma capa Essa aqui é outra capa Que seria referente ao primeiro volume e ao segundo volume E essa capa aqui, ela acaba sendo muito legal Para colecionar, para ficar na estante Quando eu tiver as outras edições Atualmente já foram lançados oito volumes Essa edição especial de Xamã King Big Eu pretendo, a gente poderia usar as outras São bem legais E tanto o primeiro volume, quanto o segundo volume Seguem as mesmas premissas Tanto em qualidade, quanto em Aqui se dá capa, removível Então assim, que é um mangá que eu recomendo muito Para você que nunca leu Ou nunca assistiu Xamã King Isso aqui é uma ótima opção Eu comprei esses mangás aqui Por a primeira edição, se não me engano Eu paguei 27, peguei uma boa promoção E a segunda eu paguei, se não me engano 32, 33 reais Alguma coisa assim na Amazon Fret grátis com Prime E chegou também, junto com o Fretail Dois dias Então, essas aqui foram as compras na Amazon E aí, o que vocês acharam? Bora para a próxima compra A próxima compra foi na loja Comics Eu comprei diretamente no site Eu comprei aqui o volume 16 Do Naruto É um mangá novo, né? No caso, embora o não-Naruto seja novo Mas esse mangá aqui, ele é novo E achei assim, bem legal É claro que é uma qualidade de impressão Um pouco diferente, se for comparar com aquela do Xamã King Que eu mostrei para vocês Porém, o mangá está impecável Essa aqui é a edição normal Tem a edição Gold, tem a edição Pocket Essa aqui é a edição normal do Naruto Vou começar a colecionar Eu não tenho nenhum mangá do Naruto Vou começar a colecionar os mangá do Naruto E eu vou pegar aqui Baseado nas histórias que eu mais gosto Esse aqui, no caso, é o volume 16 Contra ali o finalzinho do Exame Chunin Da luta do Naruto com o Dugara E a luta do Itachi e do Kizami Contra os Jonins Então, esse aqui foi o mangá do Naruto que eu peguei Lá na Comics Seguindo, no mesmo pedido Eu pedi a quinta edição aqui Dos Ravelhos do Dia Eu amo Lost Canvas Peguei essa edição aqui Também nova Entretanto Essa aqui E aí eu acredito Que por conta da idade do mangá Não sei Embora seja nova Eu percebi que tem uma certa Uns pontos de amarelamento No canto da página Não sei se na câmera Vai dar para ver direito Mas ela está um pouco amarelada Como se fosse um mangá usado Normalmente mangás usado Quando a gente compra Eles têm essas bordas amareladas Nesse caso Nesse mangá aqui do Lost Canvas Volume 5 A edição normal Por ser a mais antiga Eu acredito que Ela vem amarelada por conta disso A qualidade de impressão É a qualidade padrão Nada especial E foi isso Junto com esse pedido Eu também pedi Volume 4 No caso Como traduziram aqui para português Tutor É uma série de mangá que eu já li E eu amo Eu gosto muito do Reborn Comprei Vou começar a colecionar também o Reborn Comprei esse volume 4 Não teve nenhum motivo especial Comprei o volume aleatório Para começar a colecionar o Reborn Gosto muito Super recomendo É uma história Que mistura um pouco de shonen Com um pouco de comédia É bem legal E Além disso Comprei também aqui O Next Dimension Volume 11 Do Saint Seiya Que no caso seria a continuação direta Da história dos Cavaleiros do Diaco Que acontece após a saga de Hades Então Você pode ver Esse mangá Ele é colorido Então ele pega uns Traços ali dos Dos gibis Por ser colorido Agora Uma coisa que eu percebi É que Eu peguei um outro volume Que já já eu mostro para vocês Do Next Dimension Eu percebi que a qualidade Não apenas Eu não vou falar dos traços Mas eu vou falar da qualidade Da impressão Ela não está Tão boa assim Aí eu não sei Se é por conta de ser colorido Que eu estou com essa Má impressão Mas Eu achei mais ou menos Boa a qualidade da impressão Essa aqui é uma edição da JBC Foram lançados 12 volumes Até agora Aqui no Brasil Do Next Dimension No Japão G Foram lançados 15 volumes Vamos ver se eles vão Lançar mais Volumes Aqui no Brasil Do Next Dimension Que é uma história Bem legal Para quem é fã De Cavaleiros do Zodigo Além disso A Comics Eles mandaram Algumas lembrancinhas Uns mimos O primeiro mimo aqui Foi um Marca página Vamos ver se foca Foca câmera Aí Legal Marca página aqui Do One Piece Com as Mugwara atualizadas E também Do Dragon Ball Pegando um pouquinho De cada um dos arcos Aqui do Dragon Ball E também Uma propaganda Aqui Da Da Comics Então Então Esse que foram os pedidos Na Comics O pedido chegou em 5 dias Eu moro em São Paulo Chegou em 5 dias Não tive problema Paguei bons preços Então Super recomendo Os mangás Na Comics Agora Próxima compra E o próximo pedido Foi na loja Do Mundo Infinitos E vamos começar Já com essa pedrada Aqui de One Punch Man Cara Eu amo One Punch Man Peguei a primeira edição Qualidade de impressão Assim Absurda Qualidade Do papel Qualidade Desse mangá É muito boa Os traços A qualidade Da impressão A nitidez De tudo que acontece Aqui É muito Muito alta A capa Ela tem uma textura Meio lisa Muito legal De se pegar Mangá muito Muito legal Tá E é isso Esse foi Um dos mangás Que eu comprei Na Mundos Infinitos O outro foi O próprio Volume 10 Aqui do Next Dimension Que era O que eu precisava O 10 e o 11 Falta o 12 E a mesma coisa Todos os comentários Que eu fiz Do No Next Dimension 11 Se mantém aqui Pro 10 Então eu acho A qualidade da impressão Um pouco inferior Mas eu não sei Se é porque É colorido Não sei se dá Essa impressão A gente tá acostumado A ler Mangá preto e branco Não sei se dá Essa impressão Mas tá aí É Next Dimension Volume 10 Muito legal E o último Que eu comprei Lá no Mundos Infinitos Foi aqui Também Os Cavaleiros do Zodíaco Episódio G Edição 12 Tá aqui O que eu quero Completar A minha coleção Dos Cavaleiros do Zodíaco Episódio G Aqui também Um mangá novo O que eu acho Legal do episódio G Se você não assiste Se você não leu É uma história bacana Mas ele tem Essas páginas Extremamente escuras A New Pop Tá relançando Já lançou 3 mangás Até o momento Da gravação deste vídeo Que foram os 3 primeiros Aqueles relatos Que eu ouvi da galera Falando dessa edição Do New Pop Parece que tá Mais escuro ainda As páginas Mas aí É o traço mesmo É a proposta Aqui do Do episódio G Tá Muito legal Além disso Eu recebi também Alguns mimos Que foram Alguns saquinhos Para guardar os mangás Muito legal Que é o Mundos Infinitos Do Mando Também recebi Esse marca página Do Saitama Do One Punch Man Bem 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 bacana Marca página Grandão E também o marca página Próprio Da Mundos Infinitos E também Um adesivinho Para colar Em algum lugar Então esses aqui Foram os pedidos Do Mundos Infinitos Mas ainda tem mais um Que é um pedido Bem especial Que eu quero comentar Bastante sobre ele Então vamos lá Bom, eu acabei de mostrar Para vocês Um mangá do episódio G E aqui já tem mais um Mangá do episódio G Na verdade Não é apenas um São 3 Volume 2 Volume 3 E o volume 4 Todas as edições Originais da Conrad Esses mangás Eu comprei usado Lá no site da Rica Foi a primeira vez Que eu fiz uma compra No site da Rica Que é um site de sebo Que vende mangás usados Eu estava meio na dúvida De como que seria Esses mangás Mas eu decidi Estava com preços Muito, muito bons Eu paguei tipo 8 reais Nesses mangás aqui Do episódio G E decidi dar o meu voto De confiança Para os mangás Falando um pouquinho Sobre a qualidade Vou deixar esses dois Primeiro aqui de lado Para comentar sobre o episódio 2 O volume 2 O volume 2 Ele foi o que veio Mais prejudicado Você pode perceber As páginas estão bem amareladas Se eu abrir aqui Fica bem nítido Aquela questão que eu falei Que os mangás do episódio G Eles são bem escuros Esse aqui Aparece que até A própria página Já desbotou um pouquinho É um mangá antigo, claro Mas parece que a página Está desbotada Por causa do tempo E essa Essa cor amarelada Nas páginas Entrega muito isso Só que esse volume 2 Ele tem um probleminha Que é grande Que é em relação A coluna aqui Do mangá Em algumas páginas Que eu abri aqui Já dá para ver Que está rasgando Está vendo Está soltando as páginas E em outras Ela fica meio presa Fica meio ondulada Não sei se fica bom De ver na câmera Então esse volume 2 Ele veio bem prejudicado Mas assim Para completar a coleção Para ler e tudo mais Cara, está tranquilo E pelo valor que eu paguei Eu acho que valeu super a pena A New Pop já lançou Os três primeiros volumes Então já fica a minha recomendação Se você nunca leu o episódio 2G E quiser começar a colecionar Recomendo que você veja Que você comece Para essa edição do New Pop Por ser uma edição nova Apenas por causa disso A não ser que você já tenha As edições da Conrad Que são essas aqui Que eu mostrei para vocês Aí vale a pena Você pegar uma edição especial Uma edição ou outra Só para completar Essa coleção da Conrad Já no volume 3 Já pode ver Que ele está bem menos amarelo Para as próprias páginas Também estão bem menos amarelas As páginas estão Um pouco mais escuras também Isso quer dizer Que Esse aqui provavelmente Teve um estado de conservação Um pouco maior Né E a mesma coisa acontece Com o volume 4 Eu guardo o 3 aqui O volume 4 é a mesma coisa As páginas estão amarelas Claro, por ser um mangá usado É antigo Porém, não estão tão amarelos assim Quanto o do volume 2 E as páginas Esse aqui dos 3 É o que está com as páginas Mais contrastadas Mais nítidas assim E também não tem aquele problema Com a coluna Que nem tinha o volume 2 Então Dos 3 mangás do volume G Do episódio G Que eu comprei na Rica Um veio Abaixo das minhas expectativas E os outros 2 vieram até acima Eu estava esperando que eles fossem Que esses mangás viessem Tipo, meio termo Entre esse E esse Tá E no caso Veio um pior E os outros 2 melhores Do que eu estava imaginando Mas eu comprei mais coisa Na Rica Que foram Esses mangás aqui Os Cavaleiros do Zodíaco Lost Canvas A segunda edição Que eu estava procurando Eu só tinha achado Valores muito altos E eu achei Lá na Rica Estava muito barato Se eu não me engano Eu paguei 7 reais Nesse mangá Foi assim Foi muito, muito barato É Também já deu a perceber Que eu amo Cavaleiros do Zodíaco Né E esse aqui Ele está com as páginas Bem amareladas Nos cantos Mas se for comparar Com aquela Quinta edição Que eu comprei No site Da Comics Tecnicamente Pelo menos a qualidade Da impressão A nitidez Dos quadradinhos Parece que está bem parecida Então É só essa questão Um pouco manchado Nas bordas Que faz sentido É um mangá usado É um mangá antigo Então faz sentido E além disso Eu também comprei Um outro mangá Que foi o do Naruto Esse aqui Eu queria muito Essa edição específica Que é o volume 22 Porque esse aqui O meu personagem favorito Do Naruto É o Neji Caso vocês não saibam E essa aqui É exatamente A parte que mostra A luta do Neji Kodokidomaru Não vou dar spoilers Mas quem assistiu Naruto Sabe Que essa luta É muito bacana Eu gosto muito Pelo menos E esse é o volume Pretendo Colecionar Naruto Pretendo comprar Todas as edições Eu já li Eu já li Naruto online É uma história Que eu gosto muito Mas Eu comprei mais Dois itens na Rika E vieram trocados Eu mostrei pra vocês O volume 4 Do Tutor Hitman Reborn Que eu comprei Na outra loja E eu também Comprei o volume 2 E 3 Do Tutor Remitish Hitman Reborn Na Rika Porém Veio trocado Eles me mandaram O 2 e o 3 Do Terra for Mars Que é uma série bacana Já teve anime É uma história bem bacana Do Terra for Mars Porém Não foram os que eu pedi Já entrei em contato com eles Eles já mandaram Já falaram que vão Mandar pra mim Os mangás corretos Já fizeram inclusive Já o pedido De um código de rastreio E tudo mais E já me passaram informações Pra eu devolver Esses mangás Para eles É claro Vou devolver Só que um detalhe Sobre esses mangás Do Terra for Mars Que eu tava reparando Cara Novos 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 E detalhe Esse mangá aqui Volume 2 No site da Rica Hoje em dia Tá 7h50 7h50 E cara É novo O mangá totalmente novo As páginas Branquinhas Não tem nenhum amarelado Tanto o volume 2 Quanto o volume 3 Mesma coisa Novos 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 Às vezes dá até dó De pedir pra trocar Sabe Porque realmente Cara É uma qualidade Assim Muito boa Muito mais Do que os mangás Que eu pedi Então parece que foi uma troca Mesmo Eu pedi o 2 ou 3 Do Ritmi Reborn E mandaram 2 ou 3 De outra série Mas aí tudo bem Eu vou trocar Vou pegar o mangá Que eu quero Então Essas foram as minhas Experiências Comprando Na Mundos Infinitos Na Comics Na Rica Pela primeira vez Que é a loja De mangás usados E na Amazon Que acredito que todos Vocês já conhecem E aí Quais desses mangás Vocês já tem Quais desses mangás Vocês já leram Quais desses mangás Vocês querem colecionar Conta aqui nos comentários Um pouco das suas experiências Comprando nessas lojas Quero saber Se vocês já tiveram Algum problema Se vocês recomendam Alguma outra loja Para comprar mangá E eu agradeço A sua presença Nesse vídeo Até agora Se você gosta De hardware PC gamer Eu tenho muitos vídeos Aqui no canal Falando sobre isso Dicas de compra Análise de peças Recomendo que você Explore mais vídeos Aqui no canal Eu tenho certeza Que você vai encontrar Muito conteúdo Que você vai gostar Então Meu nome é Gabriel Blink Te vejo na próxima E tchau 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 Tchau